Meu amor, esquece de uma vez, isso é coisa de ex E vem dançar, mantiva sua rocha Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu, ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ela se aproveitar dessa situação Não deixa não, eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eita que é paixão demais Chega mais viva Alessandria É show, é show Deixa comigo virar rios Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu, ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ela se aproveitar dessa situação Não deixa não Não deixa não, eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama, eu vou Vou dar um toco tirando a sua roupa Eu vou contar pra ela que a gente se ama, eu vou